Ontem, eu disse aqui, vou dizer de novo, a respeito dessa questão, que você acha que é mais a joia. Essa música é um prêmio nacional, com a música regional do ano. Regional é uma coisa que limita muito, porque quando se fala regional, dá a impressão que está limitado entre, não se estende além das fronteiras, não se estende além dos rios, das pontes, dos morros. Mas na verdade não é isso, é apenas uma referência do lugar que se nasceu. Quantas e quantas coisas tem como referência o lugar que se nasceu, quem tem que ter uma referência, como é que se nasce assim, do nada, não seja o que vem pela criação. Quantas e quantas coisas que tem referência o lugar que nasceu regionalmente, conhecido pelo mundo. E assim são as canções, que falam diretamente ao coração. Mas essa música, Mas a Dica Mais é Joia, foi um pedido que foi feito para que eu fizesse, desculpa a redundância, não apareceu outra coisa, uma música para fazer trilha de um programa de rádio, era uma música que faz a abertura, tem mais abertura, tem mais. Tem mais abertura no programa de rádio. E esse programa de rádio era apresentado pelo Romero, do Grupo Essência. Dois meses depois eu cheguei lá, acho que eu demorei muito, cheguei lá o programa tinha acabado. Mas aí a música tá aí. Meu filho, você não case com mulher que não tem dente Pode ser macio, mas pode ser diferente Dia que manhã se brava não morre mais baba, gente Mas nós não gostaríamos de fazer trilha de um programa de rádio. A música tá aí. Pois é. O que é a música tá aí? 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 Mas nós não gostaríamos de boia, não gostaríamos da menina, nós não pegamos a menina. Se Marinha fosse americana, uma jovem portada, uma queijo de bacana, era apanhada. Se Marinha fosse americana, uma jovem portada, uma queijo de bacana, era apanhada. Ela é uma jovem, mas nessa lua. Quando eu falo que nós é caimira, que nós tem cara de milho, de pifoca, que o nosso rock é dança cantina, que a nossa aplauda é feita de taboga. Nós gosta de festa da ira, tem as mechinhas chegando na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Tem as mechinhas chorando na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se Marinha fosse americana, uma jovem portada, uma queijo de bacana, era apanhada. Se Marinha fosse americana, uma jovem portada, uma queijo de bacana, era apanhada. A gente não gosta de mentira, uma queijo de bacana, uma queijo de bacana, era apanhada. Eu tô falando que nós é caibora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer sujejo fora. Descubra as traje, não tem sábio por queijo, nós sempre é caibora e vira pop. Mas entra na chuva e nem moia Deu a igreja, mas é joia Mas entra na chuva e nem moia Deu a igreja, mas é joia Se Maria fosse americana Manhã de montada Banqueiro de bacana Era farinhada Se Maria fosse americana Manhã de montada Manhã de montada Era farinhada Começa aqui Mas não falando que nós é caritiga E o salmo lá é mudando a cavalo Nossa, a rada que em vida Nossa, a rada falsa é briga de galo Mas não falando que nós é mutir Mas nós não gostamos de samboia Mas você é da menina Mas é jeca, mas é joia Mas nós não gostamos de jibóia Mas você é da menina Mas é jeca, mas é joia Se Maria fosse americana Mandioca e montada Banqueiro de bacana Era farinhada Se Maria fosse americana Mandioca e montada Banqueiro de bacana Era farinhada Ando falando que nós é caipira Que nós tem cara de milho de pipoca Que o nosso rock é dançar se atira Que a nossa flauta é feita de taboca Mas gosta é de pescar traíra Ver a bichinha Cheiro de lavada Mas não gosta de mentira Mas tem vergonha na cara Ver a bichinha Chora numa vara Mas não gosta de mentira Mas tem vergonha na cara Se Maria fosse americana Mandioca e montada Mandioca e montada Banqueiro de bacana Era farinhada Se Maria fosse americana Mandioca e montada Banqueiro de bacana Era farinhada Ando falando que nós é caipira Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sujeito Para estivestado Mas nem sabe português Mas se lembra É caipira Falta Mas entra na chuva É memória Meu é 9U Mas é jeca Mas é joia Digo bicho de pé Com caribete Mas adora a internet Mas é jeca Mas é joia Se Maria fosse americana Mandioca e montada Banqueiro de bacana Era farinhada Se Maria fosse americana Mandioca e montada Banqueiro de bacana Era farinhada Se Maria fosse